Música Música Hey, 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 hey Hey, 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 hey Bege, bege Bruno Valeriano Figuras, pontas, concorrência Nessa batida todo mundo quer dançar, quer dançar Ninguém quer ficar parado, todos querem agitar Curtir o pancadão é a nova sensação E se você ficar parado vai perder essa emoção O DJ já começou a tocar o pancadão E todas as gatinhas agitaram no salão E se você quiser dançar, pode chegar pra cá Vai mexendo seu corpinho, rebolando sem parar O DJ já começou a tocar o pancadão E todas as gatinhas agitaram no salão E se você quiser dançar, pode chegar pra cá Vai mexendo seu corpinho, rebolando sem parar Vai, vai, vai que tá gostoso Quando você rebola, você sabe eu fico louco Louco de desejo, louco de tesão Você é uma gatinha, eu vou roubar seu coração Vai, vai, vai que tá gostoso Quando você rebola, você sabe eu fico louco Louco de desejo, louco de tesão Você é uma gatinha, eu vou roubar seu coração Ei, 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 ei Avante os teclados Vem, 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 vem Arrasta fogão DJ Bruno Valeriano Tu quer dançar, quer dançar Ninguém quer ficar parado Todos querem agitar Curtir o pancadão É a nova sensação E se você ficar parado Vai perder essa emoção O DJ já começou a tocar o pancadão E todas as gatinhas agitaram no salão E se você quiser dançar Pode chegar pra cá Vai mexendo seu corpinho Rebolando sem parar O DJ já começou a tocar o pancadão E todas as gatinhas agitaram no salão E se você quiser dançar Pode chegar pra cá Vai mexendo seu corpinho Rebolando sem parar Vai, vai, vai que tá gostoso Quando você rebola, você sabe eu fico louco Louco de desejo, louco de tesão Você é uma gatinha, eu vou roubar seu coração Vai, vai, vai que tá gostoso Quando você rebola, você sabe eu fico louco Louco de desejo, louco de tesão Você é uma gatinha, eu vou roubar seu coração Vai, vai, vai que tá gostoso Quando você rebola, você sabe eu fico louco Louco de desejo, louco de tesão Você é uma gatinha, eu vou roubar seu coração Hey, 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 hey Hey, 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 hey